Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vejam esta notícia. INSS ainda não iniciou pente fino para combater fraudes em benefícios. Ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, Ministério da Economia, disse que perícias estão paradas, porque o INSS ainda não elaborou a lista com os benefícios que devem ser revistos. O pente fino que seria feito nos auxílios doença, nas aposentadorias por invalidez, nos chamados benefícios por incapacidade, até hoje não começou. De acordo com a matéria exibida, não começou por conta desses problemas. Ninguém ainda foi chamado. Eu estava vendo em alguns canais, dizendo que o governo ia convocar, o pensamento do governo realmente ia convocar, mas não houve até agora nenhuma convocação e não há prazo. Parece que o que eu falei aqui anteriormente vai se comprovar. O governo federal não vai chamar esse pessoal de imediato. Vai preferir desafogar o sistema para depois começar essas convocações. No INSS, mais de um ano depois de publicar a medida provisória do pente fino, o governo ainda não conseguiu fazer as perícias médicas para identificar possíveis irregularidades em benefícios. Como sabemos, a estimativa era de gerar 10 bilhões de reais. Uma economia de 10 bilhões de reais. A promessa do governo era fazer uma varredura nos benefícios pagos pelo INSS para combater as fraudes. Lembrando que as perícias administrativas estão acontecendo desde julho do ano passado. Estamos falando nos benefícios por incapacidade. No fim de 2019, ao fazer uma auditoria na área, o TCU questionou o Ministério da Economia sobre o andamento das perícias médicas do pente fino do INSS e descobriu que elas ainda nem começaram a ser feitas. O TCU, através desse levantamento, descobriu que essas perícias ainda nem começaram a ser feitas. Ao TCU, o Ministério da Economia informou que, abro aspas, No momento ainda não foram selecionados pelo INSS os benefícios que deverão ser convocados para fins de realização do processo de revisão. Consequentemente, ainda não foram desenvolvidas atividades periciais relacionadas ao programa de revisão. Então, tudo que se falou que o governo federal já iria chamar o pessoal, iria mandar carta, porque foram encontrados muitos benefícios irregulares, o TCU descobriu que o INSS ainda nem tem esta listagem, de acordo com reportagem, como vocês podem ver. O INSS deve estar esperando agora que o sistema desafogue para poder fazer essas convocações. Quer dizer, as perícias estão paradas porque o INSS ainda não entregou a lista com os benefícios que devem ser revistos. O Ministério da Economia afirma que, no caso da lista de benefícios de prestação continuada do BPC, pago a idosos e a deficientes de baixa renda, quer fazer todas as partes do processo ao mesmo tempo, e que, abro aspas, A implementação dessa mudança depende de alternativa normativa que precisa ser aprovada por diferentes ministérios. Como sabemos também, o governo planeja convocar peritos aposentados do próprio INSS e direcioná-los principalmente para o BPC, mas para a concessão, não para a manutenção. Já em relação a outros benefícios por incapacidade, o Ministério informou que, abro aspas, o INSS disponibilizou seleção preliminar daqueles passíveis de revisão. Porém, a revisão ainda não pôde ser iniciada, pois há um último sistema operacional a ser finalizado, fecho aspas, e que, até o final do ano, seja concluída a revisão dos cerca de 170 mil benefícios identificados pelo INSS. Essa é a matéria mais recente em relação a este assunto e foi publicada pelo g1.globo.com dia 18 deste mês. Então, de acordo com esta matéria, o INSS ainda não iniciou o pente fino para combater fraudes em benefícios. Ao TCU, o Ministério da Economia disse que perícias estão paradas porque o INSS ainda não elaborou a lista com os benefícios que devem ser revistos. Provavelmente, como dissemos em vídeos anteriores, isto fique para o segundo semestre. Provavelmente, outubro, novembro ou começo de 2021. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.